E o nome da cachaça é caranguejo, isso é tudo milionário Não faz isso comigo não, lembro de você quando tô no bolão E madrugada é solidão, pra me acompanhar litro de dré na mão E a moeda descendo e no dia clareando amor Sempre representando e pra tu tô sempre pronto pro amor Então me chama, chama, quando tu quiser me chama Vou te derrubar na cama, juro que tem e me ama Me chama, me chama amor, da câmera para tudo E perdendo no seu mundo a minha barra de bruxo Olha, não faz isso comigo não, lembro de você quando tô no bolão E madrugada é solidão, pra me acompanhar litro de dré na mão Não faz isso comigo não, lembro de você quando tô no bolão E madrugada é solidão, pra me acompanhar litro de dré na mão E a moeda descendo e no dia clareando amor Sempre representando e pra tu tô sempre pronto pro amor Então me chama, chama, quando tu quiser me chama Vou te derrubar na cama, juro que tem e me ama Me chama, me chama amor, da câmera para tudo E perdendo no seu mundo a minha barra de bruxo Não faz isso comigo não, lembro de você quando tô no bolão E madrugada é solidão, pra me acompanhar litro de dré na mão E a moeda descendo e no dia clareando amor Sempre representando e pra tu tô sempre pronto pro amor Música 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 Música